Nunca torne-se um monstro para derrotar o outro Ionia fala através de mim A indecisão é um fracasso Pela força da vontade Ataque com convicção Matar você será um dos meus melhores trabalhos Almado manifesto, estando sempre calma Para os aliados, inspiradora na batalha Sempre protegendo os meus aliados E impedindo todos os meus adversários Uma líder forte, sempre igualando a divisão Sempre dividida a tradição e a evolução Buscando a paz para todos os operários Para alcançar isso uso força se necessário Acostumada a viver tranquila com os aldeões Minha fila era liderada por monge anciões Sempre praticando o passeio tradicional Última conexão forte ao mundo espiritual Adorada como uma meditadora justa entre o povo Abraçando essas tradições novamente e de novo Com aspecto essencial para iluminação Para toda Ionia desejo uma meditação Sempre buscando a paz Esse é o meu legado Mas para alcançá-la Usa força se necessário Tudo tem o seu preço Ação e reação se destacam Para toda fila Ionian Eu sou o K Sempre buscando a paz Esse é o meu legado Mas para alcançá-los Usa força se necessário Tudo tem o seu preço Ação e reação se destacam Para toda fila Ionian Eu sou o K Sempre buscando a paz Mas para alcançá-los Usa força se necessário Tudo tem o seu preço Ação e reação se destacam Para toda fila Ionian Eu sou o K Sempre buscando a paz Esse é o meu legado Mas para alcançá-los Usa força se necessário Tudo tem o seu preço Ação e reação se destacam Para toda fila Ionian Eu sou o K Oculta noite serena nos costos De Ionia O poder espirito ao infinito Ele me ronda Portadora Professora Domadora Inspiradora Como vento Eu sou calma Como fogo destruidora São quatro direções Eu aponto para qualquer lugar São quatro elementos Terra, fogo, água e ar Tentativas, falhas Eu tive que aguentar E agora tambores Ionianos de guerra Você irá escutar Saga lá que está o fluxo essencial Da via lá que está distinto Entre o bem e o mal Insanidade transvertida de espiritualidade Sua boca conta mentira Seus olhos dizem verdade Eu apenas busco um refúgio espiritual Lutando, fazendo o bem Decepando todo o mal Mas mantenho o equilíbrio Eu tenho que te ajudar Nos campos da justiça Ionia irá lutar Sempre buscando a paz Esse é o meu legado Mas para alcançá-los Usa força se necessário Tudo tem o seu preço Ação e reação se destacam Para toda vila Ioniana Eu sou o karma Paz a qualquer curso Você sabe o que dizer Não se pode fugir de karma Não se pode fugir de karma Devemos fazer Nossas próprias escolhas Nunca mais Sempre buscando a paz E criei o meu legado Mas para alcançá-la Usa força se necessário Tudo tem o seu preço Ação e reação se destacam Para toda vila Ioniana Eu sou o karma Eu sou o karma